tá obrigado pelo gank meu amor a mano mozou na minha vida obrigada eu não vou nem falar nada tchau beijo valeu beijo rapaziadinha sorteio dessa baioneta em cena para vocês em parceria com o show podcast modelo lrt vai sentar no link na descrição e participar lembrando só se inscrever no canal deles e pronto tamo junto e bora para o vídeo e aí e aí e aí e aí God né, caiu o bomb, se quiser valorizar ali mas, tá, tira cara, peraí, dois com tag, TAG ÚLTIMO internal do GA g. Vai, vai, Carva! Carva! Carva, em cima, em cima, Carva! É um tiro, é um tiro! Beleza! Beleza! Vamos embora! Cabecinha em mil! Cabecinha em mil! Morto, joga embaixo! Morto, mais um colado! Cabecinha minha! Morro, cabecinha! Menei jungle por um pouco! Menei jungle um pouco! Basta CT, basta CT! 1-4-1-S Menei passagem, menei passagem dele pra Firebox! Tá bom, menei passagem dele por... Não jogou Firebox ainda, beleza? Ele jogou um pouco, nada! Jogo é seu, jogo é seu! É, passei pra liga já! Jogo, joga, joga, joga! 100%! Que isso, o cara me viu! É pra sete! Basta o cara é de тор red. Tchau, joga! Fico, joga! Fico, joga! Fico, joga! Fico, joga! Fico, joga! Tem que verão pra var. Tchau, joga! Tchau, joga! Tchau, joga! Tchau, joga! É pai, tem que respeitar, tem que respeitar, já deixa o clip aí que o x5 tá tendo rapaziada Tô lá Nossa, velho de Deus Tira a raiva que eles não tão sentindo entre eles Dois corredores, mano Dá pra ir, dá pra ir aqui, host Descate, pega pra ir também, dá pra ir pra mim Ah, não vai dar tempo Vem, 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 vem Abaixa, abaixa Os caras tão notando Abaixa, abaixa Tira, tira, tira Pega ele Rampa, rampa, rampa Vou morder a canela dele, vou morder a canela Vou morder, morder, morder Merdi Corredores, win Cado? Ô, Max, vou assistir, eu quero que eu venha Vou tirar 3 Scalp de escas Essa Scalp ? Um... 2 mortos Ok Eu vou pegar o bomb Man é dead Maybe hot Beleza Um Bombe-san, espécie Can you get Avan Gersmer? Oh no, oh no, I missed that PICK GG Taki Taki O que é isso? 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 Mais um Estamos na liga aqui Porto meio Mais um Liga esse nele Liga esse nele Cagou em seu muco Mais um caixão Abriu Tá cravado em você Guidinho 3D 30 segundos Vocês não tem a C4 Nossa que coisa é Parando, parando, parando Hum É Nossa Ocorreu um assassinato aqui do meu lado Ai O que é isso? Gente Não pode Não pode Toma susto Olha lá Ué Não, o cara fez one way Acá na caverna, tá? Acá na caverna, Matex Dá pra... Viramos, ó Viramos Carvalho não é azido Agora eu tô torcendo isso aí Viramos Bem moles Nossa, mas passaram lá pra baixo Ninguém viu, ninguém fez nada De graça Ninguém... Plantaram Caramba Mas ó, eles fizeram pro Ritaike Olha essa Benz Olha essa... Ó, tá cego Nossa Nossa Radical, né? O chat pode cl... Nossa, irmão Ninguém Ah, morri e aí a varanda 1 e 2 de fundo 2 de fundo agora e aí os dois fundos dois fundos um de vida Jesus Jesus ai caralho do meio do fundo tem um na ar já e aí e aí e aí e aí é nois a garra vai viva de sim pode ser que demora e vai ver mano mas bem é e aí e aí e aí e aí o bc que é é louco é louco por amassou velho e aí